Música Havendo o quórum regimental invocando a proteção de Deus, declaramos abertos os trabalhos da sessão extraordinária de 29 de dezembro de 2011. Solicito ao vereador secretário, vereador Hernani Mello, que proceda a leitura da convocação dessa sessão extraordinária, bem como o ofício número 290, barra 2011, do senhor prefeito municipal. Convocação. Senhores vereadores, vereador Marcelo de Molinera, presidente da Câmara Municipal de Vereadores de Erechim, no uso de suas atribuições conferidas pela lei orgânica e o regimento interno desta Casa Legislativa, especialmente no artigo 36 da lei orgânica e pelo artigo 114 do regimento interno, convoca os senhores vereadores para a sessão extraordinária a realizar-se no dia 29 de dezembro de 2011, às 14 horas, no plenário do Poder Legislativo, para apreciação dos expedientes em tramitação nesta Casa Legislativa. Outros sim, informamos que a ordem do dia será composta pelos seguintes expedientes, Projeto de Leis Executivos 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267, barra 2011. E também do Projeto de Lei Legislativo 045, barra 2011. Gabinete da Presidência, 27 de dezembro de 2011. Vereador Marcelo de Molinera, presidente. Senhor presidente, solicitamos a convocação de sessão extraordinária para apreciação dos Projetos de Leis 258, 259, 260, 261, 262, 263, 264, 265, 266 e 267, barra 2011. Na expectativa de que seja acolhida a presente, subscrevemos-nos com apreço e consideração atenciosamente, Ana Lúcia Silveira de Oliveira, vice-prefeita em exercício, no cargo de prefeita municipal. Lido, senhor presidente. Obrigado, vereador. Solicito que proceda a chamada dos senhores vereadores. Partido dos Trabalhadores PT, Jaime José Basso, Lucas Roberto Farina, Sérgio Alves Bento. Partido Trabalhista Brasileiro, PTB, Carlinhos Magrão. Partido da República, PR, César Caldarte. Partido Democrático Trabalhista, PDT, Hernani Melo. Presente. Partido do Movimento Democrático Brasileiro, PMDB, José da Cruz. Partido Progressista, PP, José Rodolfo Mantovani. Partido Social Democrático, PSD, Marcelo de Moliner. Presente. Partido Popular Socialista, PPS, Ivânia Miola. Ok. Obrigado, vereador. Primeiro, começando a hora do dia, solicito que, primeiro secretário, que proceda a leitura do projeto de lei executivo nº 258, barra 2011. Senhor presidente, solicito, peço que o senhor consulte o plenário para nós lermos a emenda desse projeto, devido à extensão dele, acho que é de conhecimento de todos os vereadores, se possível. Eu acho que é de amplo conhecimento de todas as pessoas que estão na... Solicito, então, ao plenário, se tem necessidade de ler, todo mundo leu e releu. Com os anexos, são 58 páginas. Então, se há concordância do plenário... Havendo concordância do plenário, o primeiro secretário solicita, então, só que proceda a leitura da emenda e dos pareceres. Projeto de lei 258, barra 2011, estabelece o plano de carreira e remuneração do Magistério Público Municipal de Erechim, institui o respectivo quadro de cargos e funções e revoga a lei 4.174, de 6 de agosto de 2007. Parecer técnico, comissão representativa. Parecer constitucional e favorável. Relator à comissão. Após a análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente. E favorável quanto ao mérito do projeto. Sala das sessões, 29 de dezembro de 2011. Com o número de assinatura suficiente do parecer. Lido. Questão de ordem, vereador Lucas, microfone. Questão de ordem, senhor presidente, senhores vereadores, senhor vereador. Quem sabe uma sugestão a gente pudesse fazer a discussão do projeto também da Escola Belas Artes, até porque o tema é o mesmo, e depois votar em separar. Solicito aos novos vereadores a possibilidade, de acordo com a questão de ordem do vereador Lucas, se tem a possibilidade de nós discutirmos os dois projetos em conjunto. E também a não leitura do outro projeto, também que é muito extenso. Há concordância, então, no plenário. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura da emenda e dos pareceres do projeto de lei executivo 259, barra 2011. Estabelece o plano de carreira dos professores da Escola Municipal de Belas Artes Oswaldo Engel e institui o respectivo quadro de cargos e revoga a Lei nº 4.175, de 6 de agosto de 2007. Parecer técnico, comissão representativa. Parecer constitucional e favorável, relator à comissão. Após a análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente. E também favorável quanto ao mérito do projeto. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2011. Ok. Obrigado, vereador. Então coloco em discussão os projetos de lei nº 258 e 259, barra 2011. Incrição do vereador Lucas, vereador César, mais algum inscrito em discussão? Vereador Hernani. Com a palavra, vereador Lucas Farina. Excelentíssimo, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora. Queremos cumprimentar aqui a comunidade erechinense que se faz presente nessa sessão extraordinária, também que nos acompanha através do site, através da TV Câmara, em especial aqui, o governo municipal de Erechim, através do secretário Anacleto e do procurador Sandri, em nome deles, as equipes das secretarias. Também cumprimentar os professores, as coordenações de escolas presentes aqui, que acompanham esse importante debate, num projeto aqui, vereador Basso, vereador Serginho, demais vereadores, que dá uma mudança muito grande aqui, na questão principalmente social, da vida dos nossos professores do município de Erechim. Nós, através do projeto de lei, até não foi lido para a comunidade, mas é importante colocar, estamos aqui discutindo o plano de carreira dos professores do município de Erechim. Através do projeto de lei, secretário Anacleto, é importante fazer essa referência, e está se dando, então, um reajuste de 12% de todos os salários, então, de ganho real a todos os salários dos professores da nossa cidade. Também dizer que, além desse reajuste, teremos logo mais, no início do ano, também, o repasse anual, então, baseado na inflação, de em torno de 5,74% a 6%. Então, hoje, a folha de pagamento dos professores do município de Erechim significa 12, em novembro, no caso, 12 milhões de reais, e a folha de pagamento, a partir de 1º de março de 2012, então, passa a 16 milhões de reais na área da educação para os nossos professores. Então, fazendo aqui uma comparação, são 4, quase 4 milhões de reais a mais que vão ficar no bolso dos nossos professores. Então, temos que cumprimentar aqui o Poder Público Municipal pela iniciativa e por essa valorização. E, secretário Anacleto, a gente sabe do esforço, secretário e vereador, sempre vereador, a gente sabe o teu esforço de longa data, e agora nessa parceria com o Governo Municipal, de construir esse novo plano e a valorização que a gente tem dado para a educação, principalmente, mas em todas as áreas, mas em especial na educação nos últimos anos. E nós sabemos do que significa isso sair da teoria e ir para a prática, né, vereadores? Então, colocar em prática um plano, um compromisso de governo, do governo Polis e Ana, que hoje é colocado em prática e só fazer uma referência aqui, talvez não foi colocado em prática antes, porque nós também procuramos colocar outros projetos que também beneficiaram não só os professores, mas todo o quadro de funcionários do município, a exemplo do Vale Alimentação, que os professores também recebem, muitos outros investimentos na área da educação, podemos citar aqui a questão das novas escolas, reformas, a compra do terreno para a Universidade Federal, mais de 3 milhões investidos, né, secretário Anacleto, podemos citar aqui a merenda escolar, comprar da agricultura familiar, podemos citar aqui a educação em tempo integral, podemos citar aqui, poderíamos ficar aqui citando muitas coisas boas que foram feitas pela educação, mas neste momento um plano de carreira, tanto para os professores municipais, como também a Escola de Belas Artes, onde se garante aqui a valorização desse belo trabalho e da importância que tem a educação para o desenvolvimento social, econômico do país, do Estado e do município. E nós, conversando hoje pela parte da manhã, vereador Serginho, a gente fazia uma avaliação que com o plano de carreira, com o reenquadramento de cargos dos funcionários e mais o Vale Alimentação, se nós fizermos um cálculo no ano que vem, são quase 12 milhões de reais a mais que ficam no bolso dos nossos funcionários públicos do município de Erechim. Então, um valor muito significativo de valorização realmente na prática dos nossos professores. Dentro do projeto, então, trabalho um pouco essa questão do reajuste, também dizer que, então, o piso com esse reajuste, o piso salarial, passa de R$ 682,89 para R$ 764,84 para R$ 20 horas. Então, se nós pegarmos e somarmos no nível 1, no caso, os professores que trabalham 40 horas estarão recebendo um salário, um piso de R$ 1.529,70. Então, acho que o município está fazendo a sua parte de valorização, de colocar em prática, então, todo aquele debate que foi construído, um compromisso de governo que foi feito ainda pelo Polis e a ANA na época de campanha. Então, está de parabéns aqui o Poder Público Municipal, acho que os professores, um debate amplo feito com a categoria, secretário, muitas reuniões, mais de 10 reuniões, pelo que a gente conversava, quatro plenárias, onde se discutiu, se avaliou, se voltou atrás, se construiu, e hoje acreditamos que chegamos em um plano muito positivo, construído em conjunto com a categoria, com os professores, com as direções das escolas, com a equipe de governo, e que, com certeza, os maiores beneficiados vão ser todos nós, porque isso dá um ânimo, uma satisfação muito grande aos professores que estão lá na ponta, realizando o trabalho, que é o trabalho importante da educação. Então, estão de parabéns todos nós, inclusive a Câmara de Vereadores, que faz parte desse debate, discuta e avalia, volta atrás, cobra, e acho que esse papel é fundamental para que a gente possa desenvolver cada vez mais e melhor a nossa cidade e o município de Erechim. Então, eu gostaria de solicitar, tanto para este projeto como do Belazar, também solicitar, senhor presidente, o voto favorável dos senhores vereadores, da senhora vereadora, para que a gente possa também dar continuidade a esse belo trabalho. Obrigado, vereador. Senhor, com a palavra o vereador César Augusto Caldarte. Senhor presidente, senhora vereadora, senhores vereadores, eu quero saudar todos os profissionais da área de ensino aqui que estão nos prestigiando, saudar o procurador Joalessandri, o secretário da Clécia Zanello, o doutor Cláudio Silveira, e os saudandos, quero saudar a todos que estão aqui nesta tarde. Quero saudar também aos internautas, aos telespectadores do Canal 16 e o público em geral, os servidores da casa. Eu venho à tribuna até para não fazer o meia culpa, mas eu venho dizer que efetivamente eu, eu, não tive condições e nem capacidade até o momento de fazer uma leitura dos dois projetos de lei que estão em discussão, uma porque são extensos e uma leitura apenas não é necessário para que você forme a opinião a respeito do projeto. O ideal é que fosse feita a leitura, a releitura, enfim, que a gente analisasse aspecto por aspecto do projeto, o regime de trabalho, transferências, férias, as gratificações, vantagens, enfim, todas as situações elencadas no projeto de lei. Mas eu tenho certeza absoluta que tanto o secretário como o sindicato e a categoria esmiuçou esse da melhor forma. e não faria tantos encontros, tantas reuniões para fazer uma coisa mal feita. E se possivelmente houver alterações a serem feitas, que a gente possa fazer depois, né, vereador, secretário. Então, é necessário votar esse projeto hoje, claro, que é, eu acho importante, como o executivo vem fazendo das outras categorias de servidores da Prefeitura Municipal. Eu acredito que está fazendo certo, valorizando o profissional, porque o profissional valorizado, ele rende mais, com certeza absoluta, rende mais. E o que faz um servidor, um professor, ou qualquer profissional ter motivação? É dinheiro no bolso. Não adianta, é o dinheiro no bolso, quer dizer, o tapa nas costas é bom? Claro que é bom. um elogio é bom? Faz bem? Mas o servidor tem que ter dinheiro no bolso, não só o servidor, o funcionário público, qualquer outro tipo de funcionário em qualquer área, na indústria, no comércio, na prestação de serviços, tem que ser reconhecido através da remuneração. Isso vem sendo feito ao longo dos anos. Vem sendo feito ao longo dos anos. Eu vejo que o Poder Executivo, na minha opinião, chegou a um limite onde as escolas foram feitas, estão bem aparelhadas, investimentos foram feitos dentro do imóvel da escola, como foram os computadores e outros, enfim, tudo que é necessário para aparelhar uma escola, e agora, então, chegou o momento de valorizar o profissional. Quer dizer, daqui a um pouco, vai-se fazer investimentos em algum prédio, ou algum ônibus, ou algum outro veículo para dar uma melhor qualidade, tanto para alunos como professores, até vai, mas, na minha opinião, o momento agora é de investir no humano que possa dar uma educação de qualidade, não que não foi dada, mas que, de cada dia que passa, dê uma melhor educação para os nossos filhos. Eu acho que isso que é importante, porque eu, gostaria de salientar aqui, e se tem algum vereador que lembra, eu sempre defendi que, na minha opinião, o município não deveria construir tantas escolas. Nós temos algumas escolas particulares, ociosas, aqui no município, e cito, o Colégio Medianeira, o Colégio das Irmãs, e outros estabelecimentos, vereador Anacleta, tanto do município, municipais, tanto estaduais como também o próprio seminário Nossa Senhora de Fátima, que tem muitas salas ociosas, poderiam ser utilizados. Mas este é o meu entendimento. O entendimento da administração, dessa administração e das outras, foi de que o município tinha que ter esses estabelecimentos de ensino para os alunos da classe municipal. Então, eu não tenho o que dizer, a não ser aprovar esses projetos, tanto esse da área do 258 e o 259 que trata do Belas Artes, eu acho que nós temos que valorizar. E isso tudo, a educação, ela passa, passa não, ela sempre foi fundamental, sempre foi. E a cada dia que passa, eu acho que é importante a gente valorizar cada vez mais essa classe que tanto no Estado, tanto no município, quer dizer, eles estão barganhando e com razão, melhores condições de trabalho que com certeza absoluta trará grandes benefícios para a nossa comunidade. Então, eu voto favorável aos dois projetos de lei, vou aqui repetir, não li, mas, senhores vereadores, eu vou fazer essa leitura durante o mês de janeiro e se houver alguma sugestão para encaminhar à Câmara ou para o secretário, o farei, sem problema nenhum, mas eu vou votar favorável aos dois projetos. Muito obrigado. Obrigado, vereador. Em discussão, vereador Hernani Mello, qual a palavra? Nobre presidente e vereador Marcelo de Moliner, no qual eu cumprimento nesse momento, também quero fazer uma saudação especial aos meus colegas vereadores, vereadora Vânia, mulher, nesse parlamento, cumprimentar o secretário Anacleto Zanella, vereador desta casa, que por força de lei esse ano está voltando para esse plenário, certamente, para essa tribuna, em substituição a uma grande revelação política do nosso município, que é o vereador Lucas Farina, este jovem que aí tem um futuro brilhante pela frente e eu tenho uma consideração muito grande pelo senhor, o senhor sabe disso. também quero saudar os professores, a todos os profissionais da área de ensino que se fazem presente aqui na Casa do Povo, o procurador do município, o doutor Juarez Sander, que eu vi há pouco aí também. Eu quero dizer, senhor presidente, em rápidas palavras, até porque é um momento importante em que nós vivemos aqui nesta casa, casa esta que representa a nossa população, dizer que é um projeto onde nós estamos votando na tarde de hoje, projeto oriundo do Poder Executivo que vem valorizar os profissionais da área de educação. E eu, dentro do partido em que eu represento aqui nesta casa, o PDT, um partido que contribuiu muito para esse país na questão da educação, e todos nós que conhecemos a história sabemos do empenho do Leonel de Moura Brizola, a identificação que ele tinha dentro desta faixa de ensino dos professores da área educacional. Nós podemos lembrar aqui, desde as brisoletas, naquela época, onde não se existia condição das pessoas do interior virem para os grandes centros estudar, as escolas eram levadas lá. Quantos, hoje, profissionais que contribuem com o nosso país estudaram nas brisoletas? Os CIEPs, eu digo, vereador Anacleto, que quando o Brizola foi governador do estado do Rio de Janeiro, as pessoas lembram dele lá como foi o idealizador do sambódromo, só que as pessoas não dizem que o sambódromo era usado uma vez por semana, uma vez por ano, desculpe, para os desfiles das escolas de samba, e o restante do ano era a maior escola do Brasil, estudavam lá 5 mil alunos. O sambódromo era equivalente a cinco CIEPs, cinco mil alunos estudando, na época, hoje não sei se é mais, mas na época foi a maior escola do mundo. Então, nós temos este desafio de sempre defender e incentivar a questão educacional, porque nós acreditamos nos preceitos que os nossos antepassados nos deixaram politicamente, que só se transforma um país através da educação. Eu acho que a educação, ela promove as oportunidades para o ser humano, para as pessoas poderem ter uma posição de futuro. Hoje, nós questionamos e nós analisamos muitas dificuldades em nosso país, principalmente na área de segurança, e nós vimos tanta gente que lá, que hoje, está aí lotando os presídios, que hoje está dando muito trabalho para a área de segurança, que lá atrás, se tivesse tido uma oportunidade de ensino, uma oportunidade de se formar, certamente não estaria aí hoje nessa situação que está. Então, nós somos defensores da área de educação e principalmente, principalmente na parte pessoal. Nós sabemos que todos os governos investem na questão educacional, construindo escolas, escola de educação infantil, escola de ensino fundamental, é o Estado fazendo, mas nós sabemos também que a obra de concreto, ela é fria. Se não existir um investimento no profissional, que é o ser humano, que está em contato direto com os alunos, que faz, muitas vezes, o papel que a família devia fazer, não que tenha que fazer, mas muitas vezes, em muitos casos, faz o papel da família. O professor, hoje, talvez, se fizesse uma pesquisa a nível de Brasil, ainda é, ainda é, o segmento profissional que maior credibilidade tem. Por isso, há muitas atribuições para os professores dentro da sala de aula para formar, não só ensinar, mas os professores estão fazendo o papel de formar cidadões. Então, eu quero aqui levantar alguns aspectos e aproveito essa oportunidade para cumprimentar a minha amiga, minha vizinha, a professora Romi, diretora da PAI, seu Cláudio Silveira, os demais professores, dizer que acho importante ressaltar aqui, nesse momento, 12% de reajuste, sendo que isso não está ainda especificado, terá mais o reajuste anual, ali no mês de março, abril, em torno de 6%, então nós vamos ter um acréscimo aí de 18%, também fazer uma observação importante na questão da criação dos níveis de cargos do plano, que é magistério, graduação, pós-graduação, especialização, pós-graduação, mestrado, e pós-graduação, doutorado. Importante também quando as pessoas buscam a qualificação, e isso tem que ser valorizado, porque isso vem em prol do ensino, e vem em prol da ajuda para o município, fazer com que as nossas crianças, os nossos estudantes aprendam mais, dentro dessa qualificação que cada professor individualmente, às vezes, busca. A questão do piso salarial de 682,89 para 764,84 na questão das 20 horas. Poderia aqui falar muito mais a respeito disso, mas quero terminar dizendo, senhor presidente, que o vereador Lucas falava no seu pronunciamento, isso daria de 12 milhões a 16 milhões, 12 a 16, são 4 milhões a mais anual, nós não podemos aqui também dizer, para encerrar, senhor presidente, dizer que também votamos um projeto para as demais categorias do município com impacto de em torno de 3,7 milhões na alteração de padrões e cargos e salários dos demais funcionários do município, nós não podemos aqui deixar de dizer também que o Vale Alimentação de 3 anos atrás hoje tem um impacto de mais quase 4 milhões, se nós somarmos tudo isso, dá em torno de 12 milhões anual investido no ser humano, nas pessoas. Isso é importante que seja ressaltado aqui nesse momento. Então dizer que nós estamos nesse momento fazendo com toda certeza a votação desse projeto, a votação favorável e dizer sim que se tiver algumas alterações, o vereador César, o vereador Anacleto solicitavam uma alteração nesse projeto para hoje. Como é uma exceção extraordinária, não pode, mas vai ter que ter algumas adequações pequenas que ficaram faltando aqui, mas que vão ser certamente apreciadas por essa casa e feito o encaminhamento devido como essa casa fez, em todas as vezes que foi solicitada, discutindo, analisando, dialogando com posições favoráveis, com posições contrárias, mas encaminhando o nosso papel que é de representar a comunidade, fazer a avaliação e a votação desse projeto. Eu quero cumprimentar então todos os professores por essa conquista, dizer que é merecido e que esta casa certamente votará favorável a esse projeto. Obrigado pelo tempo excedente, vereador Marcelo. Obrigado, vereador Nani. Coloco o encaminhamento de votação. Encaminhamento? Com a palavra o vereador Jaime Basso, inscritos, vereador Lucas e vereador José da Cruz. Senhor presidente, senhores vereadores, demais comunidade aqui que nos prestigia, este vereador vem para a tribuna apenas para endossar as grandes colocações aqui feitas pelos vereadores aqui desta casa. Em primeiro lugar, porque nós votamos favorável, sim, da mesma forma que votamos no plano de cargo e salário dos demais servidores do município, da mesma forma que estamos votando aqui hoje num grande projeto e sem dúvida nenhuma é um grande projeto com muito debate, muita discussão, que é a prática de um modelo de gestão que nós adotamos de você continuar debatendo, ouvindo, vai e volta naquele processo de entendimento. Então, portanto, se esse projeto não fosse bom, com certeza essa casa aqui estaria lotada de opinião contrária, isso, graças a Deus, nos últimos três anos a gente não tem visto. E esse vereador, ele fica muito agradecido por isso, porque ele tem uma opinião, porque existe uma categoria, existe uma entidade de classe e que ela faz parte e, portanto, quando o debate acontece dentro da categoria de classe, esse é o resultado de um projeto que vem com algumas emendas para melhorar, isso é bom. Então, portanto, este vereador volta favorável, sem dúvida nenhuma, embora que esse companheiro aqui tenha dito uma bela de uma, é um belo de um projeto com reajuste de quatro milhões e este vereador gostaria de ter visto o projeto dele do Vale Educação também contemplado que você acaba contemplando os pais dos alunos, porque quem é trabalhador sabe, numa renda familiar de R$ 800, R$ 900, R$ 1.200, dois, três filhos, sem dúvida nenhuma, R$ 100, R$ 200, ajudaria muito. Mas vamos continuar, sem dúvida nenhuma, com essa luta, conversando com os pais dos alunos e também tentando sensibilizar, desde o nosso governo municipal, quanto à Secretaria de Educação, da importância desse projeto, que ele é um projeto social, que envolve alunos, controle social dos professores, desenvolvimento de geração, emprego e renda, bem como se trabalha o tema da distribuição, da questão da distribuição social, onde que nós defendemos esse tipo de projeto. Então, portanto, sem dúvida nenhuma, os grandes projetos, os bons projetos, nós votamos favoráveis, mas continuamos defendendo as nossas teses, dos nossos projetos, porque entendemos que uma sociedade, ela só é perfeita quando ela é contemplada na sua totalidade dos seus desejos. Então, senhor presidente, demais vereadores, votamos favorável aos dois projetos, sem dúvida nenhuma, porque a gente sabe que 4 milhões, 4 milhões no ano de distribuição de renda na valorização profissional, segundo o nosso prefeito, isso não é pouca coisa. Então, votamos favorável, sem dúvida nenhuma. Obrigado, senhor presidente, mais vereadores. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Lucas. Senhor presidente, retorno a essa tribuna, eu agradeci as palavras do vereador Hernani, retribuo da mesma forma, mas ainda são tantas coisas que a gente acabou não falando tudo, secretário Anacleto, mas os vereadores me antecederam, algumas coisas já colocaram, mas lembrar que hoje Erechim é um polo regional e nessa área da educação não é diferente. Foi levantado pelo vereador César, temos aqui instituições privadas, instituições públicas de nível médio, superior, então, hoje Erechim é referência não só no Alto Uruguai, mas acredito no Estado como um polo regional de educação, de saúde, de vários setores. Importante ressaltar que ainda na construção do projeto, o vereador Hernani já colocou um pouco, mas se passou de três níveis, então, para cinco níveis, na questão dos professores municipais, antes era magistério, graduação e pós-graduação, agora temos magistério, graduação, pós-graduação, especialização, pós-graduação, mestrado, pós-graduação, doutorado, que, então, também incentiva aos professores cada vez mais procurar aperfeiçoar a sua função. Então, foi também uma conquista que se teve em conjunto no debate com todos os professores. Nessa questão do piso, dá para se dizer que em torno de 65% dos professores municipais estão incluídos no nível 13, então, num salário médio para mais, então, a grande maioria já está incluso num nível de número 3. Ainda uma conquista que foi colocada, não foi colocada aqui, que é a questão da progressão automática, secretário? Então, os professores assumem o nível automaticamente conforme a sua formação, então, não precisam cumprir o estágio probatório para trocar de nível. Então, faz o estágio probatório, mas, conforme vai se especializando, apresentam, a formação e automaticamente tem troca de nível. E ainda também a questão da tabela cumulativa nas classes, então, de 8%, cada classe que vai trocando aumenta 8% a diferença. Então, aqui, eu acho que um projeto, como falou os demais vereadores, muito positivo, que reflete aqui a vontade que o governo municipal tem de incentivar cada vez mais nossos trabalhadores, nossos funcionários, nossos professores, e eu já falava antes, então, para nós cada vez fazer uma cidade melhor. E eu citei aqui vários dos programas já apresentados pela Secretaria da Educação nos últimos três anos, quase, e esqueci, inclusive, de falar dos computadores, um computador por professor, um computador por aluno, mas são muitas coisas que a gente tem visto acontecer aqui, e às vezes a gente acaba esquecendo alguma coisa. Mas, mais uma vez, quero repetir aqui, está de parabéns à construção coletiva dos professores, do governo municipal, do sindicato, das pessoas, de todas as pessoas que contribuíram de uma forma ou de outra para construir esse projeto. E, só para encerrar, senhor presidente, ainda na questão do Belas Artes, nós temos também duas conquistas a mais, então, que é na questão dos níveis, que o Belas Artes tem um nível a mais, são seis níveis, em função de que também se procura incentivar a formação dos professores do Belas Artes na área, na área da arte, então, por isso, um nível a mais. E, ainda, no artigo 33, as gratificações estabelecidas no artigo anterior, onde os professores da escola Belas Artes vão receber um adicional artístico-cultural correspondente a 5% sobre o valor atribuído ao piso salarial profissional, para também incentivar que os professores possam se especializar na área da arte e da música, enfim, de todas as áreas da arte. Então, obrigado, senhor presidente, pelo tempo concedido e, mais uma vez, solicito o voto favorável dos senhores vereadores. Obrigado, vereador, só solicito aos vereadores para nós tentar ficar no tempo regimental. Corta. Então, coloque em justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei nº 258-2011, permaneça como estão, quem discorde, se manifeste, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Coloque em votação o projeto de lei executivo nº 259-2011, vereadores que concordam, permaneça como estão, quem discorde, se manifeste, aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda e proceda a leitura do projeto de lei executivo nº 260-2011. Autorizo o Poder Executivo Municipal a repassar recursos financeiros oriundos da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, relativo ao repasse emergencial aos hospitais públicos municipais, prestadores do SUS. Artigo primeiro, fica o Poder Executivo Municipal autorizado a repassar recursos financeiros oriundos da Secretaria de Saúde do Estado do Rio Grande do Sul, a Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim, relativo ao repasse emergencial aos hospitais públicos municipais, prestadores do SUS. Parágrafo único, recurso que trata o capto desse artigo, totaliza o montante de R$ 2.027.470,80, e será repassado em uma única parcela de acordo com a transferência do Estado para o município. Artigo segundo, para atender as despesas resultantes desta lei, fica autorizada a abertura do seguinte crédito especial. Secretaria Municipal de Saúde e um fundo municipal de saúde de transferências e recursos da Fundação Hospitalar Santa Terezinha de Erechim. Contribuições, R$ 2.027.470,80. Artigo terceiro, o crédito autorizado no artigo segundo será compensado com o auxílio de igual valor concedido pelo governo do Estado do Rio Grande do Sul através da Secretaria Estadual de Saúde referente ao programa emergencial aos hospitais públicos municipais. Prestadores do SUS, resolução 472,11, CBRS. Artigo quarto, os valores serão repassados à Fundação Hospitalar Santa Terezinha de acordo com as transferências do Estado para o município. Artigo quinto, revogam-se as disposições em contrário. Artigo sexto, esta lei tem vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Erechim, 21 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Parecer técnico, comissão representativa, parecer constitucional e favorável. Relator à comissão. Lido, presidente. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 260, barra 2011. Encaminhamento de votação. Encaminhamento de votação, vereador Lucas Roberto Farina. Excelentíssimo, senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, comunidade que ainda nos acompanha. Importante fazer uma referência a esse projeto de lei de número 260. Tivemos a oportunidade de participar de uma conversa, então, com a Secretaria de Estado de Saúde, alguns dias atrás, acompanhados do prefeito municipal, secretário Marmentini, também secretário de desenvolvimento, Alan Comim, e ainda deputado Tortelli, onde se discutiu, então, algumas demandas da saúde aqui para o município de Erechim. E aí foi apresentado, então, este recurso de sobra de caixa, então, do ano 2011, de 2 milhões e 27 mil reais, que, na verdade, o vereador Basso, a Fundação Hospitalal, talvez nem contava com esse recurso, ou contava, mas talvez não chegava a 50% desse valor, em torno de 800 mil reais. Então, temos que fazer uma referência, aqui são 2 milhões e 27 mil reais de sobra de caixa do ano 2011, onde o município de Erechim, ou a Fundação Hospitalar Santa Terezinha, recebe este valor oriundo do belo trabalho que vem desenvolvendo o atendimento que tem feito na área do Sistema Único de Saúde. Então, o hospital que mais vai receber recursos de sobra de caixa do Estado é a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Os demais hospitais, nenhum deles ultrapassou um milhão de reais, então, de sobra de caixa. Tudo isso baseado em critérios e os critérios, então, atendidos pela Fundação Hospitalar. Então, nós ficamos felizes por essa notícia. Então, 2 milhões e 27 mil juntados com outros recursos, né, vereador Zé da Cruz, oriundos de emendas parlamentares, de deputados do governo federal, que hoje se juntam para fazer aí uma grande reestruturação da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. E mais, a conquista do governo municipal, a discussão e a Fundação Hospitalar com o Estado e com o governo federal, onde estamos ultrapassando, então, os 27 milhões do SUS para quase 40 milhões, né, então, são aí quase 15 milhões de reais a mais que estão vindo agora para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha a partir do ano que vem. 2 milhões já estão agora podendo ser utilizados e 3 milhões mais do SUS para o ano de 2012, então, oriundos, então, desse debate e dessa busca constante de melhorias do nosso prefeito municipal, vice-perfeito, equipe de governo, juntamente com a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. E mais, toda a reestruturação de reformas e recursos que estão sendo investidos lá e, com certeza, para nós é uma alegria, a gente sabe o que significa também o hospital, a Fundação, não só para a Erechim, mas para os 50 municípios que são atendidos através da Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Então, queremos cumprimentar aqui e solicitar aos senhores vereadores o voto favorável a esse importante projeto de lei aqui de repasso de recursos do Estado para a Fundação Hospitalar Santa Terezinha. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam com o projeto de lei número 260, barra 2011, permaneçam como estão, quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Solicito ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei número 261, barra 2011. Autoriza o Executivo Municipal a doar bens móveis inseríveis para a associação dos moradores do bairro Presidente Vargas. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo autorizado a doar os bens móveis relacionados no anexo 1, parte integrante da presente lei para a associação dos moradores do bairro Presidente Vargas. Parágrafo único. Os bens referidos no capítulo desse artigo foram objetos de avaliação pela Comissão de Avaliação de Bens Móveis em geral, devidamente instituída através de portaria de número 838, barra 2008, que atestou a oportunidade e conveniência socioeconômica da doação. Artigo 2º. A doação contempla por esta lei contemplada por esta lei se dará através da Secretaria Municipal de Administração repartição onde estão lotados os bens. Artigo 3º. Os bens doados somente poderão ser utilizados para fins da entidade beneficiada sob pena de reversão ao município. Artigo 4º. Revocam-se as disposições em contrário. Artigo 5º. Esta lei entre vigor na data de sua publicação. Prefeitura Municipal de Ilechim, 21 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Poles, Prefeito Municipal. Parecer técnico, comissão representativa. Parecer constitucional e favorável. Relator à comissão. Ok. Obrigado, vereador. Coloca em discussão o projeto de lei nº 261, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Em votação, vereadores que concordam, pelo menos como estão, quem discorda, se manifeste. aprovado pela totalidade dos vereadores presentes. Questão de ordem, vereador Lucas. Questão de ordem, senhor presidente. Por solicitação, nós temos aqui a direção e funcionários da PAI, e eles estão com compromisso e pediram se a gente pudesse discutir e aprovar o projeto que repassa o ônibus. Então, para a PAI, o nº 263, se não tivesse problema com a concordância dos vereadores. Consulto ao plenário se há possibilidade de nós invertermos a pauta em consideração a presença da direção da PAI. Havendo concordância, solicito, então, ao vereador secretário que proceda à leitura do projeto de lei nº 263, barra 2011. Projeto de lei nº 263, barra 2011. Autoriza o Poder Executivo Municipal a permitir o uso de um ônibus marca Scania, Caio Mili, L94B, ano e modelo 2001-2001, placas IKF 0599, Associação de Pais e Amigos dos Excepcionais, a PAI. Artigo 1º. Fica o Poder Executivo Municipal autorizado a permitir o uso de um ônibus marca Scania, Caio Mili, L94B, ano e modelo 2001-2001, placas IKF 0599, Renavan nº 766068-730, devidamente patrimoniado sobre o nº 73.244, identificado como O19, Associação de Pais e Amigos Excepcionais, a PAI. Parágrafo único. A cópia do termo de permissão de uso de que trata o caput desse artigo, será encaminhado à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura. Artigo 2º. O encargo de pagamento do seguro obrigatório anual, bem como a manutenção total do bem imóvel, objeto dessa permissão de uso, serão atendidos através de recursos do município de Erechim. Artigo 3º. Revoco-se as disposições de contrário. Artigo 4º. Salento a vigor na data de publicação. Feitura Municipal de Erechim, 26 de dezembro de 2011. Paulo Alfredo Polis, Prefeito Municipal. Comissão Representativa, parecer técnico, parecer constitucional e favorável. Relator Comissão, após análise do presente projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo por estar amparado dos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente e favorável quanto ao mérito do projeto. Sala Sessões, 29 de dezembro de 2011. Assinam todos os vereadores. Coloco em discussão o projeto de lei nº 263, barra 2011. Caminhamento de votação. Justificativa de voto. Uma palavra ao vereador Lucas Farina. Senhor Presidente, meu voto no projeto de lei é favorável, com certeza. Acredito que de todos os vereadores. Somente venho à tribuna fazer uma referência e cumprimentar na pessoa da ROME toda a equipe, funcionários, direção da PAI, pelo belo trabalho que desenvolve no município de Erechim, não só Erechim, mas acredito que representa para a região toda. E essa parceria com o município está de parabéns mais uma vez, secretário Anacleto, toda a equipe de governo que compra este ônibus e faz esse repasse a PAI para dar uma qualidade melhor de transporte e a gente sabe do que isso significa e do quanto isso vai representar para a entidade. Então, solicito voto favorável e solicito o voto favorável dos senhores vereadores e mais uma vez parabenizo o governo municipal e a entidade por mais uma parceria. Obrigado, senhor presidente. Coloca em votação o projeto de lei nº 263, barra 2011. Vereadores que concordam com o projeto, permaneça como estão, quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade dos senhores vereadores. Antes de eu colocar, solicitar a leitura do projeto nº 262, barra 2011, também é um projeto bem extenso, solicito ao plenário, já me antecipo se é de conhecimento de todos, se nós temos a possibilidade de só ler a emenda e os pareceres. A concordância, então, do plenário, solicitamos ao vereador primeiro-secretário que proceda à leitura da emenda e dos pareceres. Projeto de lei nº 262, barra 2011. Regulamento ou comércio ambulante no município de Erechim. Parecer técnico, comissão representativa. Após análise do presente do projeto de lei, opinamos pela constitucionalidade do mesmo, por estar amparado nos preceitos constitucionais e enquadrado na legislação vigente e favorável também contra o mérito do projeto. Sala das Sessões, 29 de dezembro de 2011. Parecer constitucional e favorável. relator à comissão. Obrigado, vereador. Coloco em discussão o projeto de lei nº 262, barra 2011. Em discussão, vereador César Caldarte. Senhor presidente, senhores vereadores, senhora vereadora, eu venho na discussão desse projeto 262, que trata sobre o comércio ambulante no município de Erechim, um projeto já muito discutido com a nossa comunidade, principalmente o CIN de Lojas, o CDL, a Associação Comercial, a CIE, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento Econômico, o setor de tributos da Prefeitura Municipal. O vereador Hernani também tem trabalhado nesse projeto. Nós já há mais de dois anos estamos trabalhando, trabalhamos muito com o setor de tributos da Prefeitura Municipal. e eu, sinceramente, não sei ainda se este projeto é o melhor para ser adaptado aqui no município de Erechim. Eu sempre discutia essa questão do comércio ambulante, não estou muito preocupado, não estou preocupado, principalmente com a questão dos lanches, porque geralmente os lanches eles trabalham em horário que o comércio não trabalha, que o comércio formal não trabalha. Geralmente, geralmente, acontece alguns casos que não, mas geralmente, essa questão desse tipo de comércio não me preocupa. o que me preocupa é aqueles vendedores que estão ali na Avenida 7 vendendo móveis, vendendo estofados, sem autorização, não sei que procedência, não sei de onde vem, de onde que deixa de vir, o consumidor que adquire aquele tipo de imóvel, não sei se tem documento fiscal, não sei se depois se vai buscar garantia, aonde que ele vai buscar garantia, e geralmente o consumidor aqui de Erechim é lesado, nessas compras que são feitas, a questão de flores sendo vendidas na frente de uma floricultura que paga luz, paga aluguel, paga funcionários, paga seus impostos, a questão daqueles ambulantes que vendem cintos, carteiras, óculos, aquelas redes, e principalmente óculos, temos debatido já há três anos, fizemos uma audiência pública lá no seminário Nossa Senhora de Fátima, com a vereadora de Liceu de Porto Alegre, onde que ele trouxe a sua experiência na questão dos óculos de sol e óculos de grau e também dos CDs e DVDs piratas, então essas questões, e o óculos de sol que causa problemas à saúde e também o óculos de grau, Então, eu, na minha opinião, nós temos aqui dificultar ao máximo o comércio deste tipo de produto. Vendedor de abacaxi na frente da feira do produtor? Não pode. Quantos produtores que não tem espaço lá na feira e tem um de fora que vem aí e põe o carrinho lá na frente? Daí vende um carrinho a cada 30 minutos. daí vai lá e abastece e volta. Então, ele que entrega o produto lá na feira do produtor e os produtores que vendam esse tipo de produto. Então, essas questões nós temos que analisar. O que eu vou fazer? A partir de segunda-feira, eu vou fazer uma coisa, vou encaminhar para o CDL, Sindicato de Lojas, vereador Hernani, a Secretaria Municipal de Desenvolvimento, vamos trazer, vamos sentar e vamos discutir com eles para ver se efetivamente isso aqui vem atender aos interesses dos lojistas. Esse projeto foi amplamente discutido, discutimos aqui na própria Câmara, lá no seminário com a servidora Ana, Ana Lando, com a Secretaria Municipal de Desenvolvimento. Então, é isso, isso aqui vai dificultar e vai proteger o nosso comerciante aqui e vai. Então, tá. Então, tá bom. Agora, nós temos que ter fiscalização. E nós, cidadãos, nós temos que denunciar. quando a gente vê alguém vendendo que não tem autorização, eu queria ter o poder de polícia, vereador, o nosso procurador Abrão Safra, doutor Abrão, eu queria ter o poder de polícia e chegar, abordar algum vendedor e pedir se ele tinha documentação e se não tem a documentação, pega e aprende o produto. Isso aí não pode, principalmente essa questão de óculos de sol e óculos de degrau. Isso é profundamente, isso aí é prejudicial à saúde. Então, essas questões que nós temos que discutir. Então, nós vamos fazer, vamos fazer o encaminhamento para o CDL, Cindy Lawrence, Associação Comercial do Projeto, para que eles analisem, verificar se efetivamente venham atender aos interesses da nossa comunidade, principalmente, comércio, indústria e consumidor, e o consumidor é muito importante, essas feiras itinerantes, também é outra questão que o vereador Hernani trabalhou muito, que tem que ser discutida, e depois, então, nós junto com essas três entidades e a Secretaria Municipal de Desenvolvimento e o setor de tributos da Prefeitura Municipal, realmente nós pegarmos, juntarmos as ideias para fazer alguma coisa definitiva e dificultar. De que maneira que vai dificultar? Se vem alguém aqui na Prefeitura pedir autorização para vender um sofá lá na Avenida 7 ou na frente de qualquer loja, olha, a taxa para você vender é R$ 10 mil. R$ 10 mil, é R$ 10 mil. E por dia. Lógico. Então, aquele cidadão que vem aí e tem funcionários, tem paga luz, paga aluguel, paga telefone, daí vai fazer concorrência de que forma? De que jeito? Não tem. Qual é os custos de alguém que expõe o seu produto na calçada e qual é o custo de alguém que vem ali e reforma o estabelecimento, contrata funcionários? É bem diferente. Então, essas questões nós temos que levantar. Nós vamos votar favorável ao projeto, mas segunda-feira, eu gostaria que o vereador Hernani me acompanhasse, que também tem trabalhado nessa questão, para que a gente juntos e os demais vereadores pudéssemos... A parte não? Não? Está em discussão. Está em discussão o projeto. E que a gente pudesse também chegar a uma conclusão. Eu, rapidamente, olhando, tem algumas palavras aí que faltam, algumas correções ortográficas, mas isso não é o problema. Mas a questão maior é exatamente essa, para ver se vem atender aos interesses da nossa comunidade. Então, vamos discutir esse projeto novamente para que a gente possa fazer a lei, que ela funcione e que a gente tenha uma fiscalização efetiva em cima desse projeto. Obrigado, vereador. Encaminhamento. Vereador Hernani, vereador Basso, vereador Lucas. Uma palavra, vereador Hernani Melo. Nobre presidente, vereador Marcelo. Eu acho importante nós fazermos comentários a respeito desse projeto e compactuo com o que o vereador César coloca aqui desta tribuna. Nós, há tempo, já viemos fazendo esse trabalho, juntamente com as entidades, CDL, Associação Comercial e outras entidades, essa discussão para fazer um regramento com relação ao comércio ambulante. E nós estamos aqui apreciando um projeto hoje justamente em cima disso, que regulamenta o comércio ambulante. hoje não existe outra forma a não ser de nós trabalharmos através de regras. Da forma com que estava posta aqui no nosso município era impossível de se trabalhar. Eu vou mais além ainda nessa questão e quero dizer ao vereador Cédar Caldarte, que tive a oportunidade de ver, e a partir desse projeto, se não é o ideal, mas ele está encaminhando de uma forma muito importante essa questão, porque hoje a atuação dos fiscais vão ter parâmetros para fazer as autuações. E existe nesse projeto as diretrizes dizendo aonde se pode fazer o comércio ambulante e aonde não se pode. Hoje, para você ter uma ideia, Avenida Maurício Cardoso, Avenida 7 de Setembro, está proibido o comércio ambulante. E não é só a questão, vereador César, que o senhor levanta muito bem, na questão das empresas que estão lá contribuindo, pagando aluguel e muitas vezes vêm pessoas de fora da nossa cidade e estão vendendo na porta das próprias lojas uma mercadoria semelhante. E nós não podemos admitir esta forma neste quesito. E mais ainda, o mais grave, doutor Claudio Chuveira, o mais grave que ainda não é tornado público é que muitas vezes chega caminhões que estacionam lá em cima, perto do viaduto, e botam pessoas a trabalhar em condições desumanas, dormindo em carroceria de caminhão, vendendo cinta, carteira, para o dinheiro ficar para quem? Para quem está lá, usufruindo e usando de uma mão de obra barata, escrava, digamos, de passagem. Isso que nós temos que combater também desta forma, e existe muito na nossa cidade. E esse projeto de lei vem nesse intuito de fazer esse regramento, dando condições à fiscalização de autuar e dizendo aonde pode e aonde não pode se fazer esse trabalho. acho sim que nós temos que preservar o nosso comércio. Não é a questão, muitas pessoas entendem pelo lado errado, ah, tem que preservar o comércio, tem que preservar o comerciante, tem que preservar os empregos, os postos de trabalho que os comerciantes estão gerando. Tudo isso é um efeito cascata que vem influenciar significativamente na nossa economia. Outra coisa que o vereador César colocava que eu acho importante e nós fizemos aqui um projeto de sugestão com relação às feiras itinerantes. As pessoas têm um entendimento equivocado, para mim concluir, senhor presidente, ah, vão proibir as feiras itinerantes, mas, ah, porque vendem mais barato, mas o que adianta vender mais barato, mercadoria sem procedência, estraga, os caras amanhecem, não anoitecem, vão embora daqui, tu não tem nem para quem reclamar de um produto de má qualidade. e às vezes nem sempre é mais barato. Então, assim, feiras itinerantes, nós temos que ver, o nosso comércio tem produzido feiras interessantes para a nossa comunidade. Agora, pegar um pessoal que vem do Paraná, do Mato Grosso, do Rio de Janeiro, se instalar aqui, vender em época de Natal, em datas comemorativas, tirar o dinheiro, não está tirando o dinheiro só do comerciante, está tirando o dinheiro da maioria dos funcionários, que na grande maioria são comissionados. então tem alguns aspectos que nós temos que ver. Para finalizar, senhor presidente, já passei do tempo, quero dizer com relação aos caras de lanches, que a gente conversou com o Dori, está aí o Telmo, tal Dori, e eles entendem que esse projeto ficou bem para eles. Então, se ficou bem para vocês, eu acredito que fica bem para nós, nós votamos favorável a esse projeto, para que se regulamente isso, hoje o número de pessoas que atuam nesse segmento vai ser limitado, está estabelecido que é esses, não vai entrar mais ninguém sem que isso tenha uma ampla discussão, e eu acho que protege também a questão do trabalho de vocês que estão aí também fazendo nesses horários alternativos. Muito obrigado, presidente, pelo tempo excedente, mas isto, eu quero dizer para as pessoas que nos assistem também, e para o vereador César, que é um grande defensor também desta causa, que nós podemos aqui, no ano seguinte, fazer grandes discussões sobre esse assunto, que nós temos que encontrar um caminho. E o primeiro passo, o Poder Executivo já está dando, que é trazendo esse projeto para a nossa apreciação, para nós termos um regramento, um balizador que nos diz o que pode e o que não pode fazer dentro desse segmento. Obrigado. Obrigado, vereador. Com a palavra, o vereador Jaime Basso. Um caminhamento de votação. Senhor presidente, mais vereadores, quero dizer que, hoje de manhã, na reunião dos vereadores, solicitei que esse projeto fosse retirado. em primeiro lugar, porque quando você fala em projeto de desenvolvimento, acho que é um projeto, vou votar favorável, vou seguir a linha do meu líder de governo, vou votar favorável, mas quero dizer que tem muito debate a se fazer. Para mim, problema nessa cidade, problema de desenvolvimento, são as grandes redes de loja que traz produto da China e da Índia, que faz uma concorrência desleal aqui nessa cidade, que quebra, deixa os pequenos e o médio estabelecimento mal na fotografia, esse é um problema. A concorrência em Santa Catarina, César, o vestuário, o senhor é conhecedor, 3% para 17%. Esse é um debate que tem que se fazer numa cidade que se pensa em desenvolvimento. E tem mais. Eu acho que o projeto é bom. Agora, vamos favorecer as pessoas que estão instaladas, acho que é legítimo. E esse vereador, muitas vezes, saiu daqui às 10, às 11 horas da noite, foi comer um lanche lá nas Três Vendas, num carinho instalado lá de fronte do Odair. Quer dizer, eu sou favorável. Agora, também, a gente não pode limitar que os próximos estabelecimentos comerciais só possam ser instalados depois que a cidade atingir 5 mil habitantes. Nós sabemos quanto nós queremos que Erixim tenha 100 mil habitantes. quantos anos faz que nós temos Erixim e tem 100 mil habitantes? Vai lá, faz o censo, diminui. Agora, 96 mil habitantes. Então, significa que daqui 10 anos, meus vereadores, nós vamos autorizar para que um carinho ou qualquer outro empreendimento possa ser instalado aqui na nossa cidade. Aquilo que eu disse, o ramo da alimentação acontece à noite. E eu adoro isso. Porque poucas vezes esse vereador, esse vereador não é da noite, mas muitas vezes a gente está trabalhando e quer fazer um lanche. Você precisa encontrar um estabelecimento aberto. Então, ele tem seus pontos positivos, mas tem seus negativos. E para mim, eu reconheço o vereador César, porque quem trabalha com desenvolvimento sabe que o problema não é a ceraria do seu José dos Anzóis, lá de Campinas do Sul, que vem aqui. O problema é um outro que nós temos que começar a discutir, de fato, fechar a fronteira, pensar desenvolvimento, porque desta forma aqui, aquilo que eu disse, as grandes concorrências mundiais é que vem fechando o problema do comércio. Mas eu voto favorável, sem dúvida nenhuma, porque acho que devagarzinho a gente ajusta. Você faz uma lei, daqui uns dias a gente vai ver se essa lei estava correta ou não, porque se, de fato, esta casa encher aqui, de ambulantes, de pessoas que sonham em ter um empreendimento, a gente muda a lei. Quero deixar bem claro, este vereador aqui está aqui para construir esta cidade, por isso que eu falo que a melhor cidade para se morar é que nós ajudamos a construir. Não tem nenhum problema neste momento nós aprovarmos a lei, mas daqui uns dias se for preciso revogar, a gente revoga, porque o problema é outro e a gente tem que ter dimensão desse processo. Mas voto favorável, sem crise nenhuma, porque entendo que a gente avança e recua e esse é o processo da democracia. Obrigado, meu presidente, pelo tempo que excedi. Obrigado, vereador. Jean Basco, a palavra é o vereador Lucas Farina, último inscrito. Senhor presidente, senhores vereadores, comunidade que nos acompanha, um debate bastante forte neste momento, mas eu acho que todas as preocupações elas são importantes, seja de qualquer um dos vereadores. Importante também dizer que o município já vinha trabalhando e discutindo, como foi falado pelo próprio vereador César, o vereador Hernani, com as entidades há algum tempo, e nós podemos acompanhar na conversa que a gente fez com o Poder Público pela Mayão, inclusive com o procurador Juarez, cumprimentando também o procurador dessa casa, Abraão, nesse momento, que foi muito discutido, foi chegado esse entendimento junto com as entidades, inclusive aqui colocado que se regulamenta, então, os pontos já consolidados das pessoas que estão, inclusive algumas delas presentes aqui, então se regulamenta esses pontos para que essas pessoas possam dar continuidade ao seu trabalho, se limita algumas coisas, e se proíbe o comércio ambulante, principalmente dessas questões que foi colocada pelo vereador César, de pessoas que vêm de longe, que vêm de fora, vêm de carteira, vêm de vários produtos, inclusive abacaxi, então, eu não tenho o mapa aqui junto comigo, mas o mapa vai delimitar, o vereador Serginho pode ver também, então vai delimitar a área que não poderá então ter a venda, tem um grupo de trabalho de várias secretarias, inclusive ontem que já estavam instalando as placas de sinalização nos pontos já consolidados para mostrar horário, para mostrar que não pode estacionar, esse tipo de coisa, e também terá uma equipe, um grupo de trabalho, porque a gente sabe que muitas vezes também temos dificuldade de fiscalização, mas várias secretarias conjuntas, né, vereador Serginho, estarão trabalhando, e as pessoas, a nossa comunidade, tem que ser um agente fiscalizador junto com o poder público, inclusive a gente conversando lá, o secretário da Fazenda, o Loki nos colocava, estão já organizando um telefone de plantão, um telefone de plantão que será divulgado para a comunidade, para que a comunidade, principalmente nos finais de semana, vereador César, quando a gente tem aqueles problemas com os caminhões que vêm de fora, estacionam na avenida e tal, as pessoas passam por lá e possam ter um número para poder chamar, então poder denunciar. Então a população, nós mesmos temos que ser auxiliadores desse processo, e claro que temos um debate, como colocar o vereador Basso, que é muito mais amplo do que simplesmente isto, né, vereador Basso, mas também a gente sabe que este tema é um tema que vem sendo discutido há muito tempo e os comércios, seja ele grande ou pequeno, estava sendo prejudicado aqui na nossa cidade. Pequenos comércios ou grandes comércios, todos eles estavam sendo prejudicados. Então se limita algumas coisas, se estabelece regras e também se proíbe muita coisa que estava prejudicando principalmente os nossos comerciantes aqui do município de Erechim. Então gostaria de solicitar aqui aos senhores vereadores que a gente possa aprovar esse projeto de lei e que a gente possa dar continuidade a esse debate, sim, porque ele é importante e aprimorando cada vez mais e melhorando cada vez mais. Então isso é fundamental que possa acontecer. Obrigado, senhor presidente. Obrigado, vereador. Justificativo de voto. Vereador Hernani, vereador César. Encerrar as inscrições. Com a palavra, vereador Hernani. Eu venho em cima do que o vereador Básco coloca. Em primeiro lugar, é deixar claro algumas coisas. Eu sou plenamente favorável à abertura da nossa cidade para que aqui se acheguem empresas gerando emprego e que contribuam com o município. Eu sou daquela visão que nós perdemos muito tempo com relação, se nós olharmos Chapecó e se nós olharmos Passo Fundo. Essa questão de desenvolvimento passa por aí. Então eu não sou contra essa questão. Eu sou contra, eu sou a favor que se faça um regramento nas questões, principalmente, e é o que nós estamos discutindo aqui, que é o comércio ambulante. É as questões do comércio ambulante. E dizer com relação às vendas de cachorro-quente, dos lanches, que não se pode também, se nós não termos um limite para esse tipo de coisa, daqui um pouquinho, nós vamos ter a cada esquina um carro de lanche. Nós não vamos ter população para consumir tudo isso também. eu acho que tem que ter um limite para quem está trabalhando e que seja oferecido um serviço para que as pessoas cheguem e sejam atendidas. Então nós temos que ter um limite. Se nós deixarmos isso à vontade, daqui um pouquinho de 27 que nós temos, nós vamos ter 100. E aí? E aí não tem o porquê existir isso. Então eu sou a favor desse regramento com relação aos carros de lanches e sou totalmente a favorável a uma discussão ampla. Uma discussão ampla com relação ao comércio, com relação aos investimentos que aqui são feitos, com relação a que se faça uma abordagem muito mais detalhada nesse quesito. Com relação às feiras itinerantes que eu colocava, a minha ideia é de que estas empresas sem procedência que chegam da noite para o dia se estabelecem, levam o dinheiro do comércio daqui, dos funcionários daqui e no outro dia estão em outra cidade levando de outros, isso aí sou totalmente contra. Acho que tem que ter uma preservação, é claro que o comércio também tem que se adequar e fazer uma concorrência sadia que os preços também sejam preços compatíveis para que todo mundo saia ganhando, principalmente o comércio e o consumidor. Qual a palavra, claro, qual a palavra, vereador César Caldari? Não, eu só quero comentar o seguinte, em justificativa de voto, sou favorável. A questão, vereador Basso, a questão dos 3% do vestuário, essa é uma questão que nós temos que discutir com o governo do Estado. Eu não recordo se foi neste ano ou no ano passado que nós votamos aqui um expediente exatamente para discutir esse assunto. Quer dizer, não é uma questão do município, mas que nós temos que discutir a nível de Estado, sem dúvida nenhuma. Estamos perdendo mercado para Santa Catarina em função do alto imposto que se paga em cima dessas questões do vestuário. A questão dos produtos que vêm da Cochinchina, também já levantamos essa questão aqui, que não é simplesmente o problema do pouco, do baixo salário que pagam lá. Claro que não. É qualidade de produto, é a questão ambiental que não é observada em nada, que essa questão tem que ser discutida lá em Brasília. Por que nós não limitamos também a importação desses produtos que não se tem a devida consciência ambiental como nós temos aqui? Vou pedir mais um minuto que o vereador Hernani tomou da mesma forma antes. Obrigado, vereador. Essa questão nós temos que levantar. Por que a exportação que o Brasil faz tem alguns regramentos que você tem que abater a galinha com a cabeça virada para onde? Não sei. Por que nós não colocamos algumas regras que não se podem importar produtos da China que não preservam o meio ambiente, por exemplo? Essas questões nós temos que levantar. E a questão do número de carros de lanche por habitante é corretíssima. Porque senão vai acontecer que nem o táxi. O táxi é um táxi para cada 10 mil habitantes. Mil habitantes. Mil habitantes. Daqui um pouco se nós liberarmos o número de carros por habitante vai acontecer o táxi. Vamos liberar então. Daí ninguém vive, né? Daí ninguém vive. Então, essas questões eu acho que tem que ter regra. Tem que ter regra. Mas a questão do vestuário e a questão da China isso aí nós temos que discutir sim. A nível de Estado a nível da União até para que a gente possa preservar. E as grandes redes não são as responsáveis por isso. Quer dizer, existe a lei e estão dentro da lei. Obrigado, vereador. Com a palavra, vereador Jaime Báss. É injustificativa, vereador. Senhor presidente, agradecer a inscrição porque, em primeiro lugar, a gente tem que fazer a defesa do ponto de vista que a gente tem de uma sociedade. E eu acho que se algumas cidades que cresceram e se desenvolveram é porque quando tentaram buscar um espaço aqui em Erechim tinha uma lei ou tinha alguém que acabou dando um canetaço que não permitiu que ela se instalasse. Então, nesta casa, nesta casa nós fizemos leis a curto, a médio e a longo prazo. porque eu não quero tirar eu não quero tirar nesta casa aquilo que a gente costuma dizer a verdade de cada vereador. Mas esse tema aqui ele é polêmico. Porque quando tu pensa em desenvolvimento é um outro mundo. É muito maior do que a gente pensa. Tu está entendendo? Então, portanto, é aquilo que eu disse se vereador trabalha o desenvolvimento das pequenas e médias empresas. Que bom eu ir num estabelecimento que tem um carinho e daqui a uns dias você vê ele comprar uma área um estabelecimento próprio e dizer aqui concluindo mais um minuto do Hernani que ele extrapolou também tem o direito. Então, portanto, vê, a gente eu já passei em alguns carrinhos que hoje tem um estabelecimento comercial que ótimo isso isso nós não podemos de forma alguma fazer com que a gente barre esse desenvolvimento. Da mesma forma quanto as feiras itinerantes. Eu quero continuar desenvolvendo, quero continuar sendo parceiro nesse teu projeto. Hernani César Caldarte. Agora, a gente também tem que ter criatividade. Que bonito que você vê nessa cidade a feira imobiliária. Agora a gente vê a feira da pequena e média da pequena e média propriedade. Quer dizer, nós temos que ser criativos. Não é na lei que nós vamos travar. Nós temos que aproveitar a sabedoria, a coragem dos empreendedores e ajudar a desenvolver essa cidade. Porque senão nós vamos cometer um erro no processo. Depois nós vamos dizer ah, porque a cidade tal, você desenvolveu a cidade tal e nós travamos aqui. Mas eu voto favorável. Quero deixar bem claro isso. Sigo o voto do meu líder, mas que esse projeto cabe um outro debate, muito maior, porque senão a gente daqui um dia vai dizer pois é, eu estava lá naquele período que votamos contra o estabelecimento a crescer e assim por diante. Obrigado, vereador. E o senhor presidente Revo, desculpe. Obrigado, vereador. Só quero lembrar que nós temos um regimento interno que tem que ser seguido. Mas hoje, como é o último dia dessa legislatura, algumas concessões estão sendo dadas. Coloco em votação. Vereadores, vereadores, nós estamos em processo de votação. Vereadores. Estão em processo de votação. Coloco em votação o projeto de lei executivo nº 262, barra 2011. Vereadores que concordam, permanecem como estão. Quem discorde, se manifeste. Aprovado pela totalidade, senhores vereadores. Solicito ao vereador primeiro-secretário que proceda à leitura do projeto de lei executivo nº 264, barra 2011. Dispõe sobre a regularização de construção em desacordo com as normas legais e institui taxa de indenização e revoga a lei nº 3.747, de 13 de julho de 2004. Artigo 1º. A administração pública municipal é autorizada a regularizar as construções executadas clandestinas ou irregulares não conformes com projetos aprovados procedendo-se na forma estabelecida nesta lei. Artigo 2º. São regularizáveis ainda em desacordo com as normas legais com os dispostos no controle das edificações do plano diretor desde que situados em logradouros públicos oficializados pelo município ou em condomínios por unidades autônomas. 1. As edificações destinadas a residências unifamiliares, bem como os aumentos e reformas nelas executadas. As edificações e habitações coletivas, bem como os aumentos e reformas nelas executadas. As edificações destinadas a atividades não residenciais, bem como os aumentos e reformas nelas executadas, observando o zoneamento de usos estabelecidos pelo plano diretor. Parágrafo único. Para efeito de aplicação do item 1 a 3, entende-se como regularizáveis as obras ou edificações no estágio em que se encontram, já consolidado o espaço físico. Artigo 3º. Dará direito à regularização aquelas obras clandestinas ou irregulares que tenham sido construídas até 31 de agosto de 2011. Artigo 4º. É condição para aprovação das obras irregulares ou clandestinas ou pagamento de multa indenizatória, conforme disposição no artigo 6º desta lei. Artigo 5º. Para a obtenção dos benefícios previstos nesta lei, a parte interessada deverá, no prazo de 18 meses de sua promulgação, requerer a regularização instruindo o pedido com os seguintes documentos. 1. Projeto arquitetônico e projetos complementares que contém a obra existente e os acréscimos a regularizar. 2. Laudo técnico com a correspondente anotação de responsabilidade técnica junto ao CREA. 3. Comprovação de que a obra clandestina ou irregular apresenta condições de segurança e habitabilidade. 4. Prova de que a construção tenha sido efetuada antes de 31 de agosto de 2011. 5. Comprovante do recolhimento da multa indenizatória indicada no artigo 4º desta lei. Artigo 6º. Fica instituída a multa indenizatória a qual será calculada sobre o método quadrado de construção excedente em desacordo com a legislação vigente, tendo como valor de referência o índice nacional da construção civil INCC do mês do pagamento obedecendo a cada situação. O percentual correspondente é o tipo de edificação nas seguintes proporções. 1. Para edificação destinada à residência unifamiliar bem como os aumentos e reformas nelas executados. A. Alvenaria 25% do INCC Mista 18% do INCC Madeira 12% do INCC 2. Para edificações de habitação coletiva unidade autônoma ou condominiais bem como os aumentos e reformas nas mesmas executadas. A. 25% do INCC 3. As edificações destinadas a atividades não residenciais bem como o aumento reformas nelas executadas observando o zoneamento de uso estabelecido no plano diretor. A. 25% do INCC Parágrafo 1º É devido também a multa indenizatória para aquelas regularizações que não tenham atendido no mínimo 4 metros de recuo para jardinamento não respeitados os recuos laterais e de fundos. Parágrafo 2º A multa indenizatória de que trata o artigo o parágrafo 1º será de 10% do valor venal do terreno iniciando somente incidindo somente sobre aquela área utilizada irregularmente. Artigo 7º Esgotado o prazo indicado para o cap desse artigo do artigo 5º sem que a parte interessada tenha requerido a regularização incidirá multa de 2% sobre o valor venal do imóvel edificado sem prejuízo das medidas judiciais cabíveis. Parágrafo 1º A multa indicada no cap desse artigo somente passa a ser devida e contada a partir do exercício seguinte aquela em que a parte interessada perdeu os direitos de regularizar a obra parágrafo 2º A multa indicada no cap desse artigo fica limitada a 20% somada às porcentagens anuais sobre o valor venal do imóvel. Artigo 8º Entende-se por valor venal para efeitos dessa lei aqueles utilizados para fins de cobrança do imposto predial territorial urbano e PTU. Artigo 9º O valor das multas indenizatórias estabelecidas nesta lei serão destinadas ao fundo municipal de habitação. Artigo 10º Ficam anistiados os lançamentos de multas com base no artigo 6º da lei nº 3.747 barra 2004 e suas alterações. Parágrafo 1º Fica também anistiado os lançamentos de multas com base no artigo 41 e 42 da lei 2.599 de 97 alterada pela lei 4.847 de 2010. Parágrafo 2º Os benefícios concedidos pelo cap desse artigo e seu parágrafo 1º não conferem qualquer direito à restituição ou compensação de importâncias já pagas ou compensadas. Artigo 11º Interessado que regularizar a obra com base nesta lei não incidirá multa estabelecido no artigo 42 da lei 2.599 de 94 Artigo 12º Revogam-se as disposições em contrário em especial a lei 3.747 de 3 de junho de 2004 Artigo 13º Esta lei entra em vigor na data de sua publicação Prefeitura Municipal de Lechim 26 de dezembro de 2011 Ana Lúcia Silveira de Oliveira Prefeita em exercício parecer técnico comissão representativa parecer constitucional e favorável relator à comissão Obrigado vereador Coloca em discussão o projeto de lei nº 264 barra 2011 Caminhamento de votação com a palavra o vereador José Rodolfo Mantovani Senhor presidente cumprimento também as pessoas que acompanham essa nossa sessão extraordinária quando votamos alguns projetos em caráter de urgência em caráter extraordinário para podermos autorizar a continuidade das atividades administrativas do município e eu venho senhor presidente falar em virtude do projeto de lei 264 que dispõe sobre a regularização de construções em desacordo com as normas legais institui taxa de indenização e revoga a lei 3.747 de 2004 venho fazer uma observação senhor presidente de que esse tema regularização de obras passou por essa casa legislativa no segundo semestre desse ano várias vezes alterando ajeitando mudando data revogando um artigo incluindo outro e assim sucessivamente nós tivemos vários projetos de leis oriundos do poder executivo pedindo autorização para fazer modificação nestas questões relacionadas a regularização de construção em nosso município e agora no apagar das luzes nós temos então um projeto de lei maior mais abrangente mexendo consideravelmente nessas questões de regularização e que inclusive revoga a lei que até ontem até esse momento vige e que tantas alterações sofreu no decorrer desse ano que nós estamos encerrando senhor presidente esse projeto chegou na casa dia 27 há dois dias atrás é um projeto técnico muito técnico que versa sobre regularizações de obras construídas irregularmente ilegalmente eu estou muito preocupado com este assunto vieram muitos projetos mexendo 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 em datas e agora finalmente um projeto revogando a lei e construindo uma nova isso é um projeto para ser debatido com os órgãos técnicos do município com o CREA com o Conselho das Cidades enfim com todas essas entidades representativas eu me preocupo porque no bojo de projetos que vem para regularizar para legalizar coisas sempre traz alguma possibilidade de favorecimento não adianta isso é complicado e projetos assim desta natureza e dessa complexidade de última hora e no afogadilho não são razoáveis nem adequados de serem votados eu vou me apster de votar esse projeto porque não me sinto de forma nenhuma em segurança de fazer uma votação dessa porque não se sabe exatamente quem e quantos proprietários de imóveis do município de Erechim serão beneficiados com essa regularização e eu não tenho boas informações portanto vou me apster de votar porque acho esse projeto muito inoportuno de ser colocado em votação hoje em caráter extraordinário na urgência no afogadilho é um projeto que tinha que ser muito melhor discutido vereadores voto portanto vou me apster portanto senhor presidente votar esse projeto que regulamenta construções irregulares no município de Erechim obrigado vereador com a palavra encaminhamento de votação vereador Lucas Farina vereador presidente vereadores vereadora comunidade que nos acompanha Evandro Couto da rádio Erechim sempre nos acompanhando primeiro dizer para o vereador Mantovani que é pertinente sua preocupação e acho que cabe ao vereador fazer sua manifestação e dizer também que realmente foi feita uma modificação mas não foram tantas assim coloque várias modificações duas duas modificações não está colocando aqui parece que a gente fez modificações extraordinárias no projeto e segundo dizer vereador Mantovani que a lei 3.747 foi feita no dia 13 de julho e esta mesma lei foi baseada naquela lei foi feita algumas modificações sim vereador Marcelo acompanhou algumas discussões e viu que em função dessa lei que foi feita também lá em 2004 através do governo que vocês faziam parte e naquela época 13 de julho de 2004 se abria a campanha eleitoral talvez naquela época a gente teria que dar uma verificada e ver quem foram os beneficiados porque véspera da eleição e em função das dificuldades de entendimento vereador Mantovani inclusive baseados naquela lei de 2004 dos órgãos técnicos da prefeitura seja fiscalização ISS e a própria questão da secretaria de obras entendimentos diferenciados as equipes das secretarias montaram essa nova lei com regras mais claras do que pode ser feito o que não pode ser feito até que todos possam chegar no entendimento comum então por isso que se revoga a lei passada se cria uma nova lei mas é importante dizer que as modificações e as datas que foram modificadas aprovadas nas outras leis que a gente aprovou aqui não foram alteradas elas se mantêm em agosto 31 de agosto então as mesmas datas permanecem nessa nova lei somente se clareia um pouco a forma de entendimento entre os vários setores da prefeitura para poder chegar no entendimento então esta foi a intenção esta é a intenção do poder público municipal através das secretarias pertinentes ao encaminhar essa nova lei a câmara de vereadores para que a gente possa aprovar na tarde de hoje então senhor presidente inclusive o senhor talvez possa entenda mais que a gente possa até fazer uma manifestação sobre este projeto de lei muito obrigado obrigado vereador até pelo meu conhecimento acredito que a grande mudança foi feita no projeto anterior aqui está sendo feita uma redecoração nos valores mas a grande a mudança significativa já foi feita que é no projeto anterior alterando os dados essa aqui está fazendo simplesmente uma readequação no entendimento claro para não ter dúvida entre fazenda e obras na questão do cálculo dos valores da regularização mas a grande mudança já foi feita não sei quem está sendo beneficiado eu até gostaria de saber não fui eu não fui justificativo de voto em votação vereadores que concordam com o projeto de lei número 264 barra 2011 permaneça como estão quem discorte se manifeste aprovado com quatro votos favoráveis e uma abstenção do vereador mantovani registrado em ato quatro votos favoráveis não abstenção solicito ao vereador secretário que proceda a leitura do projeto de lei número 265 barra 2011 altera a lei 4.642 de 27 de janeiro de 2010 que dispõe sobre o programa de incentivo fiscal para empreendimentos habitacionais no âmbito do programa minha casa minha vida estabelecendo condições para o alcance do incentivo de que trata a presente lei artigo 1º fica incluído o inciso 4º e alterado o parágrafo único do artigo 2º da lei número 4.642 de 27 de janeiro de 2010 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 2º inciso 4º taxas de prestação de serviços diversos e taxas pela execução de obras parágrafo único as isenções de que trata o item 1 a 3 desse artigo serão concedidos nos seguintes percentuais artigo 2º revoga-se as disposições de encontrar o artigo 3º essa lei tem vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de Lechim 26 de dezembro de 2011 Ana Lúcia Silveira de Oliveira prefeita em exercício projeto de lei executivo 265 barra 2011 parecer constitucional relator à comissão obrigado vereador coloco em discussão projeto de lei executivo número 265 barra 2011 caminhamento de votação justificativo de voto em votação vereadores concordam com o projeto de lei executivo número 265 barra 2011 permanece como estão quem discorda se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei executivo número 266 barra 2011 autoriza o poder executivo municipal afirmar convênio com o clube esportivo e recreativo atlântico visando repasse de recursos para subsidiar durante a participação na liga nacional de futsal 2011 2012 artigo 1º o poder executivo municipal autorizado afirmar convênio com o clube esportivo e recreativo atlântico visando repasse de recursos para subsidiá-lo durante a participação na liga nacional de futsal 2011 2012 parágrafo 1º os recursos financeiros totalizam um montante de 120 mil reais a serem repassados em 10 parcelas mensais de 12 mil reais parágrafo 2º o convênio o convênio terá vigência de 10 meses a contar da data de sua assinatura parágrafo 3º a cópia do convênio de que trata o capo desse artigo será encaminhada à Câmara Municipal de Vereadores em até 30 dias após a data de sua assinatura parágrafo 2º em contrapartida ao recurso recebido o clube esportivo e recreativo atlântico se compromete a realizar as seguintes atividades 1. garantir acesso livre ao ginásio de esporte para todos os jogos a serem realizados em Erechim no primeiro e segundo turno da primeira fase do campeonato gaúcho de futsal série ouro primeira divisão 2. conceder o ginásio ou melhor 2. ceder o ginásio de esporte para realização de palestras e atividades junto a equipes de base do projeto vencer realização do campeonato municipal para as categorias de base realização de treinamento das equipes de base do projeto vencer realização de jogos amistosos envolvendo as crianças do projeto vencer realização de palestras e congressos técnicos realização do campeonato municipal de vôlei vôleibol realização das finais da primeira e segunda e terceira divisão do campeonato municipal 3. utilização da imagem dos atletas e comissão técnica do ser atlântico para campanhas sociais do município artigo 3. o ser atlântico deverá prestar contos ao município dos recursos recebidos mensalmente através dos relatórios circunstanciados das atividades das despesas pagas devidamente atestado pelo gestor do convênio e de acordo com a lei municipal 2.661 de 94 e suas alterações e também com o decreto 3.146 barra 2.26 e suas alterações parágrafo único a liberação dos recursos será processada nos termos do artigo 21 do decreto 3.146 de 2006 e suas alterações sendo que a terceira parcela ficará condicionada a apresentação consequente e consequente aprovação da apresação de cota parcial referente a primeira parcela liberada e assim sucessivamente após a vigência do presente convênio o clube deverá prestar contas em até 30 dias do total dos recursos recebidos artigo 4º as despesas decorrentes da presente lei serão atendidas através dos recursos orçamentários da secretaria municipal de cultura esporte e turismo órgão unidade projeta atividades e eventos de despesas artigo 5º revogam-se as disposições em contrário artigo 6º esta lei entra em vigor na data de sua publicação prefeitura municipal de Lestim 27 de dezembro 2011 Ana Lúcia Silveira de Leveira prefeita em exercício comissão representativa parecer técnico parecer constitucional relator a comissão obrigado vereador coloco em discussão o projeto de lei nº 266 barra 2011 encaminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores concordam com o projeto de lei nº 266 barra 2011 permaneça como estão quem discorde se manifeste aprovado pela totalidade dos senhores vereadores presentes solicito ao vereador vice-secretário que posseda a leitura do projeto de lei executivo nº 267 barra 2011 altera a lei 4.856 de 2010 que consolida a legislação tributária e institui o código tributário municipal artigo 1º fica incluído o parágrafo único do artigo 64 da lei 4.856 de 22 de dezembro de 2010 que passa a vigorar com a seguinte redação artigo 64 parágrafo único fica o poder executivo municipal autorizado a isentar através de decreto as taxas e licenças para os para produtores de outros municípios que venham participar de feiras e eventos de interesse municipal ou regional artigo 2º revoga-se as exposições em contrário artigo 3º essa lei tem vigor na data de sua publicação com efeito a contar a partir de 1º de janeiro de 2012 prefeitura municipal do regime 27 de dezembro de 2011 Ana Lúcia Silveira de Oliveira prefeita em exercício comissão representativa parecer técnico parecer constitucional e favorável relator a comissão coloco em discussão projeto de lei nº 267 barra barra 2011 caminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores concordam com o presidente do projeto de lei permaneça como estão que em discorte se manifeste aprovado pela totalidade dos vereadores presentes solicito ao vereador primeiro secretário que proceda a leitura do projeto de lei legislativo nº 45 barra 2011 projeto de lei legislativo nº 45 barra 2011 altera a redação do artigo 23 da lei 4.784 de 9 de setembro de 2010 que dispõe sobre o quadro de cargos e provimentos efetivos em comissão e estabelece o plano de carreira dos servidores do poder legislativo e das outras providências projeto artigo 1º o artigo 23 da lei municipal 4.784 de 9 de setembro de 2010 passa a vigorar com a seguinte redação artigo 23 os servidores ocupantes de cargo de quadro efetivo perceberão os seguintes valores de acordo com os padrões e classe conforme segue artigo 2º revogam-se as disposições em contrário da presente lei artigo 3º essa lei entre vigor na data de sua publicação com efeitos a partir de 1º de dezembro de 2011 salda sessões 26 de dezembro de 2011 assino o projeto vereador Marcelo de Mourinero presidente vereador Jaime Basso vice-presidente vereador Hernani Mello primeiro-secretário vereador José da Cruz segundo-secretário lido presidente obrigado vereador coloco em discussão projeto de lei número 45 barra 2011 caminhamento de votação justificativa de voto em votação vereadores concordam que em discorte se manifeste aprovado pela totalidade senhores vereadores presentes temos a solicitação de um minuto de silêncio em pesar pelo falecimento de égide Rosseto e pastor Miguel égide Rosseto a pedido do vereador César Caldarte e pastor Miguel Bjerg a pedido do vereador Hernani Mello César Cald trước Amém. Nada mais havendo a ser tratado, invocando a proteção de Deus, declaramos encerrados os trabalhos da presente sessão extraordinária. E convocamos os senhores vereadores para a sessão plenária ordinária após o recesso parlamentar e para a sessão solena de transmissão de cargos da mesa diretora para a sessão legislativa 2012, que será hoje às 19h. Tenham a todos uma boa tarde. Legenda Adriana Zanotto